Oi gente, tudo bem? Vídeo de hoje, uma trollagem. Eu tô gravando a introdução agora pra vocês porque depois eu não vou conseguir gravar. Bom gente, eu tô na casa do meu pai, como vocês podem ver e eu vou gravar uma trollagem com ele. Eu vou trollar ele, eu vou falar que eu tô grávida de novo porém gente, eu vou, sei lá, vou jogar uma, eu vou falar que eu não sei quem é o pai e tal eu vou fazer assim gente, eu vou, nossa, meu pai vai me matar. Então eu vou trollar ele, falar que eu não sei quem é o pai e ele vai ficar tipo, nossa, não sei o que lá, sabe? Ficar tipo mó, sabe? Tipo, ele vai me matar, gente. Me matar. Enfim, gente. Tipo, ele já vai ficar puto porque eu tô grávida, né? Ainda mais que tipo eu tô grávida e não sei quem é o pai, né gente? Tipo, porque se fosse o Lucas até, né? Beleza, mas ele ia ficar muito puto mesmo assim porque eu ia tá grávida, né? Mas eu vou falar que eu não sei quem é o pai, gente. Ele vai querer me matar. Sério mesmo, me matar. Me matar, me matar literalmente. Então, ele tá lá dentro fazendo almoço e depois do almoço a gente vai comer. Eu vou esperar ele dar uma brechinha, ele entrar dentro do banheiro, algum lugar assim. Eu vou tentar esconder meu celular na cozinha, né? Porque eu sou um cômodo na casa dele. Então, eu vou tentar esconder meu celular e vou contar pra ele. Vou falar que eu tô grávida. Eu ia trazer um teste, trazer alguma coisa, mas meu pai não entende muito disso. Então, eu vou só falar mesmo e ele vai querer me matar, gente. Mas, enfim, é isso. Tá? Tô esperando o almoço sair aqui. Tô esperando o almoço sair aqui. Tô esperando o almoço sair aqui. Ah, falei, falei, a gente quer te contar uma coisa. Eu e ela, a gente. Dependendo do negócio. Dependendo da coisa, melhor você me contar. Não, tem que contar. O dia é dia dos pais, ele é mó presentão pra você. Ah, o dia é dia dos pais, ele é mó presentão pra você. Ah, o que foi? Pra tragar o almoço do namorado? eu tô grávida de novo, e se fosse eu do cara lá, do cara lá, e a Cataina também tá do cara o que? ele ainda tá grávida a moça não é correta, do olho é? ela tá do cara não acredita e eu nem sei que ele acabou e eu vou ter que falar pra ele, que é onde ele mora ele que botou? como meu, que você foi gravudar naquele vagabundo que o cara ali gosta de você, cara? não, ele faltou não, caceta ele falou que gostava gostava nada, o cara dispensou você, rapaz é, dispensou, né, por briga não, ele dispensou você, aquele sapado lá, rapaz você tá louca da cabeça que ela vai dando aquele bandido de sapado o cara não presta, o cara sem vergonha, safado, o cara abusou de você, certo? falou que você é vagabunda, que você não prestava, que você é aquilo, meu que você teve a capacidade de engolgar a verdade daquele cara mas põe antes, põe antes mas põe antes, põe antes, põe antes, põe antes de dinheiro eu não vou fazer nada pior que eu nem sei quem é o pai não você não sabe quem é o pai, cê da puta eu não sei mas eu já faz tempo, eu já fiz três meses quase já treinei lá no hospital, tava no soro, você já tá? eu não sabia, foi quando eu fui fazer, foi no hospital, falei que não aí quando ela foi fazer o ultrassol da bexiga, ela viu um negócio ela se não tá grávida mesmo, falei que não aí ela falou assim, eu vou te dar esse teste de gravidez pra você fazer então por que você não sabe quem é o pai? por que tá parecendo o teu negócio aqui? por que? você anda cruzando com outras pessoas também? ou tá virando o que agora? ando e agora? o que vocês vão fazer? o que vocês vão fazer? a sua mãe não vai aceitar não vai mesmo, eu vou morar com o cara tá, sua mãe não vai aceitar eu vou ter que morar com você então mas como você vai ficar caro esse cara não te quer? bloqueou? então eu boto o filho na porta dele e você não vai querer? você vai tirar então? posso tirar ou não dá pra ele que dá? perdeu mas dois metros tirar nem tanto, vou fazer quase três meses no hospital tem como vou tirar? pode me dar algum problema mais dois metros, hein? ai, que coisa que o cara tá cansado eu vou dar uma porrada? é mentira, rapaz, eu tô mentindo pra mim não é mentira, é verdade, a gente ia brincar por quê? a gente ia mentir por quê? a gente tava esperando vir aqui na sua casa pra contar pra você entendeu? eu não vou nem mentir pra cá eu nem mentir, nem mentir, não tem nada, tá? não fazia um parão banheiro aqui não, hein? não fazia um parão banheiro mas é, a gente tava esperando chegar o dia dos pais perguntando pra você você não sabe quem é o pai? você tava danzando com outro cara então? ah, eu falei pior aí, você não sabe quem é o pai eu não sei quem é o que é que você tá dando? oi? oi, oi, oi oi, oi, oi oi, oi, oi Mas já aconteceu, a tia Catarina tá de três meses, eu tô de doida. Eu fiquei descobrindo no hospital, a mulher foi fazer o ultrassol, perguntou, eu falei, que não, porque eu não sabia. Aí ela falou, ah, mas eu tô vendo um negócio aqui, porque ela fez o ultrassol. Aí eu falei assim, ah, eu não tô, aí mandou fazer o teste e, enfim, deu positivo. Só um mensagem disso. Não, mandou o primeiro saber. A gente nem contou pra mãe. A gente nem contou pra mãe, vai contar pra mãe pra ver o sol, o que vai acontecer. Meu, precisava mais pra cabeça. Vocês arrumaram com a cabeça. Entendeu? Vocês arrumaram com a cabeça, a menina não tem nem dois anos, dois anos aí, ó. Caralho, você vai fazer o que? Falei pra você. Catarina, não engrave aqui. Não engrave aí, senhora. Catarina, abre teu olho. Eu, pode tirar. Se cuida, cara puta. Se cuido. Entendeu? Agora eu quero ver o que vai ser de você. Eu, é meu filho, você não vai tirar. Quero ver quem vai cuidar. Como é que você vai trabalhar com o meu filho? Você não vai trabalhar na vida? Eu vou fazer alguma coisa, né? Fazer o que? Não sei. Qualquer coisa que eu vou fazer. A catarina na rua. Não parece. Só uma coisa que eu vou fazer. Ai, é meu piercing, menina. E você trabalhando com quem, cara? É. Quem é o cara? Na escola, eu conheci ele, né? Deve ser do cara, o filho. Não conversar disso? Não. Meu, você vai arrumar pra cabeça. Arrumar pra cabeça. Você vai cair aí, pô. Não. Meu, olha... Não sei. Não sei. Essa história é uma contada. Essa história é uma contada. Uma mulher daí. Muito, eu tô na barriga, tinha que ver se ele, aí você vai ver. Azul, azul, uma... É, Catarina faz mais tempo, né? Catarina não usava camisinha, não usava nada com o cara, né? Ela falou que usava. Mentira! Não usou, não. É o cara que você conhece dela. Aí vai, ela azul, vai lá. Vamos colocar. Pior que é duas de uma vez ainda. A mãe vai matar a gente. Eu não quero de uma vez. Eu fio aí, eu fio. Eu fio. Pode ser o primeiro a saber se o primeiro é grudar. A gente vai me enganar aqui tudo com você. Caramba, olha, calma, olha. Vou deixar vocês aí de fora, mano. Porque o Marulano não mariporá. Eu vou deixar vocês que se viram. Meu, falei pra você, cara. Não engravida. Não engravida mais. Já tem a menina. Não engravida. Sua mãe falou com o filho e ela tudo bem. Dois. O bicho vai pegar. Não, não, pai. Tá bom. Eu tô no filho, pai. Não é mesmo, Natália. Eu tô com jovem, não? E você, filha da puta? Você também não tá? Eu sei, mas... Mas eu sou diferente. Eu não tenho filho nenhum. A menina tá com sono. Ela tá com os olhos brancos. Ah, eu tenho ruim pra falar. Não sei, não. Você não sai da vida rosa. Certo. Como é que se for dar uma rancada dessa? Eu conheci o cara. Eu não tava rancada. Ninguém teria que tirar essa cara do meu rosto, ó. É? É. Não sei. Não adianta olhar com essa cara de bunda pra mim, não. Não adianta olhar pra mim com essa cara de bunda, não. Entendeu? Vai trabalhar, moço. Eu vou trabalhar grávida mesmo. Vai... 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 Vai vender laranja, vai vender manancia, vai... Vai... Vai se virar, você vai ver só. Vai trabalhar, eu vou pegar a noite. Pega a noite. É? Eu vou fazer uma coisa dessa... Joga duas minhas. Que isso? Eu tô na brincadeira aqui do lado. Eu tô na brincadeira aqui do lado. Eu tô na brincadeira aqui do lado. Vai nascer primeiro ainda. Que foi? Se eu nem conheci o cara direito na escola lá, você encontrou um morador aí. Ah, foi? Ah, foi? Ah, foi? Ah, foi? Ah, foi? Ah, eu não quero ver porra nenhuma, não. Eu não quero ver porra nenhuma. Vem, eu vou ir embora com você. Eu vou embora. Vou levar pra você com uma... O miga não quer saber esses dois que vai nascer. Vai trompar um boca. Ah, vou ferro. Eu já não aguento, tá? Eu já não aguento com quatro. Tá, aí? Uhuhu. É trollagem! Aê! Pensa que eu não vim não se gravou. Vocês viram a trollagem que eu fiz com meu pai? Sério, hein? Ficou top, 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 top. Meu, ele acreditou super, depois ele disse, Ah, eu vi o celular ele gravando. Mentira, gente. Ele não viu porque ele não olhou em nenhum momento. Pra câmera. Mas, cara, ficou muito engraçado. Ele quis matar nós duas Sério mesmo Ai, meu pai é demais, gente Mas é isso, gente, trollagem Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aqui embaixo Não esqueçam de se inscrever no canal Beijo e até o próximo vídeo Tchau